bom dia galera boa de todo o brasil primeiramente vamos agradecer a nosso senhor jesus cristo por mais um dia de vida né quero agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos mandar um abraço pra galera de todo o brasil e do mundo viu olha pessoal no vídeo de hoje nós vamos mostrar novamente um enchu um enchu que seu jorge achou não foi do céu? foi ele vai mostrar a gente jorge aonde foi que você achou esse enchu? primeiramente eu faço nem você primeiramente eu agradeço a deus por eu ter amanhecido vivo hoje e cada dia que a gente vive deve agradecer a deus eu vou mostrar um enchu que eu achei eu fui caçar a cupira eu não achei a cupira aí achei um enchu aí deu certo você querendo eu vou mostrar vamos é um prazer né tirar esse enchu e mostrar pra todo mundo do brasil olha pessoal coincidência né não atrapalhamos desculpa eu ter atrapalhado a sua conversa não atrapalhou não ele foi caçar uma cupira achou enchu fala aí que você quer dizer vamos ver se nós tira o enchu sem matar nenhuma abelha não é porque se matar ela se acaba se acaba e a gente precisa dessas abelhas pra modem é fazer não é é é não é que a gente diz ela voa de uma flor pra outra não é para produzir as coisas para produzir senão não dá feijão né produzir feijão produzir melão produzir as coisas que se come pois é vamos lá vamos lá não sai da telinha não pessoal já foi olha só pessoal estou acabando de chegar aqui nas cajaramas as cajaramas onde está o roçadito aqui seu Antônio o meu roçado o roçadito de pedro que é o pai do céu aí o enchu fica onde joias naquela mata ali é ali naquela mata é lá no acervo no acervo que é lá embaixo é entre a terra de de viriço e a terra de pedro de pedro pedro oliveira que é o meu sogro é o pai do céu então nós vamos lá tirar esse enchu é bom dizer pessoal a vocês que não sabem que o enchu nesse tempo ele tá choco não é joias tá vai lá o enchu tá no choco ele tem aumentação tem aumentação não é quer dizer que ele não tem mel não é às vezes tem às vezes tem se tiver mel nós tira ele e ele tá no choco que eu disse ferroa é valente é valente demais e só gosta de ferroar nas beiradas dos olhos né o enchu quando fecha é diretamente nas beiras dos olhos vai direto vai direto vai direto a pessoa para tirar ele nos dois cabelos e nas beiras dos olhos vamos lá vamos lá chega lá pessoal e se ele tiver choco não tiver mel nós não tira não nós deixa ele e se tiver mel aí nós tira nós tira e como é vamos lá me acompanha sai da telinha não é um enchu e é grande olha só turma boa nós estamos chegando aqui na mata aqui no terreno onde está o enchu agora que eu não sei em qual lugar está esse enchu porque a mata é grande graças a deus essa mata aqui é preservada ninguém corta nenhum pé de pau aqui temos aqui pé de arueira pé de mameleiro né tem um bujique né um pé de alvo mas é um mororó que enrama e é bom para o gado comer mororó né catingueira arueira angico catingueira mufungo é o nome das madeiras do do das plantas daqui que nasce e resiste a seca resiste a seca não sabe e tem o tingui que mata o gado também mas vamos mudar de assunto agora para o enchu é jorge não vai racaçando o enchu bastante eu vim aqui eu achei o enchu mas vamos procurar que eu não sei não vamos melhorar não você vai por um canto que eu vou por outro eu estou achando viu pessoal eu estou achando que é jorge que está enganando nós eu acho que ele nunca achou o enchu é não mas você não mente né jorge não eu me defendo eu achei o enchu e tempo ia até grande é né pois jorge você vai subir para ali olha para pular peraí do céu vai nessa direção dali do sul jorge vai aqui para o puente que eu já disse e eu vou aqui para o lado do nascente aí nós vamos nos encontrar quem achar um enchu grita pelos outros não sabe mas não pode gritar perto dele não porque ele ferrou a gente não se achar tem que tem que se afastar e chamar a pessoa para dizer eu achei o enchu viu não pode gritar de pertinho pode não pois pronto do céu você vá por aí pode ir por aí que eu vou por aqui jorge você vai para lá pode ir vamos combinado viu quem achar grita pelos outros opa achei achei um enchuim tá preto de abeia rapaz viz como ele tá eu tenho uma coisa eu vou mandar mané vim por esse mesmo canto para poder passar por cima dele para abrir a ferro a ele para poder pagar a raiva que ele me faz vou voltar para trás agora mesmo não mané olha mané vem aqui mané eita minha velha achou enchu não foi achou enchu mulher não mané achei enchu não mané após eu pensei que você tinha achado enchu não foi combinado para gritar só se achasse enchu mas eu não achei mané de jeito nenhum procurei por todo canto e não achei não achei Ah pois, eu vou para cá agora e você vem para cá, vamos mudar de ângulo. Não, mané, aí você... Que nós acha, mulher, nós só vamos quando achar. Mas escuta aqui, o Zancor, você vai aqui pela varedinha aqui, está vendo aqui, olha, que sai lá no campo de pai, mané, vai direitinho para o campo. Mas eu quero achar um enxu, você não... Você quer que eu vá assim embora? Mas dá para cá que nós não achamos. Aí você vai por aqui embora, por aqui, escuta aqui, viu? Aí eu vou ficar sentado aqui um pedacinho, que eu estou com dor nas pernas, aí eu vou sair lá onde nós plantamos aquele dia, fizemos as plantas, sabe? Se nasceu, viu? Sim. Você vai sozinho por aqui, que eu fico aqui, depois eu não vou. E por que é que eu vou só, hein? Você vai me desprezar eu nessa mata, mulher? Mas menina, você não é homem, não é não? Você tem medo das coisas, é? Após eu sou uma mulher, não tem medo não. Vou ficar sentado aqui um pedacinho debaixo dessa harueira, depois eu chego lá, mané. Você é doido do céu, homem que confia em mulher doida, eu vou por aqui. Não, você vai por aqui, mané, que é por aqui só eu. Não está vendo? Você é teimoso. E por que você quer mandar eu por ali, do céu? Porque por aqui tem uma varedinha, aí eu não quero ir agora, porque eu estou com dor nas pernas. Vou sentar aqui um pouquinho, aí depois eu vou. Você está com dor nas pernas? Estou com dor nas pernas, mané. Aí você vai ficar... Sentado aqui um pouco, daqui uma hora eu vou. É? Após eu vou esperar você lá no campo. Pronto, pode isso. Vamos caçar em chuva que nós não achamos. Nós não achamos, né? É verdade. Vou esperar você lá no campo, você suba, viu, que eu vou. Você vai, mas você vai por onde eu disse, olha. Viu? Essa varedinha sai no campo? Sai sim, sai no campo sim. Pode ir, viu? Eu vou. Vai, pode ir. Vem logo. Espera por ela lá no campo. Olha aí, o bicho está morrendo. Olha aí. Oh, beleza. O bicho me pegou. O bicho me pegou. Olha aí. Oh, coisa boa. Sabe que é isso aí? Oh, beleza. Oh, coisa bem pegada. Oh, coisa bem pegada. Oh, coisa bem pegada.